O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade tornar o prefeito Marcelo Crivella inelegível até 2026. Ele é acusado de abuso de poder político ao utilizar a máquina pública durante um evento para beneficiar o filho, que era pré-candidato na época a deputado federal. A defesa de Crivella disse que vai recorrer da decisão. Entenda, Rodolfo. Na votação anterior, que aconteceu na segunda-feira, seis desembargadores já tinham formado maioria para tornar Marcelo Crivella inelegível. Mas o julgamento foi suspenso porque o desembargador Vitor Marcelo Rodrigues pediu mais tempo para fazer uma análise detalhada do processo. Ontem, em uma sessão virtual, o voto final. Mais um contra Crivella. Desembargador Vitor, o senhor está apto a votar? Sim, presidente. Eu, examinando os autos, só posso concluir no sentido de também acompanhar o voto do novo relator. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que Marcelo Crivella fez uso indevido da máquina pública ao levar funcionários e veículos oficiais da Conlurb, a Companhia de Coleta de Lixo do Rio, para um evento de campanha na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, onde o próprio filho foi apresentado pré-candidato a deputado federal. A decisão prevê a comunicação imediata ao órgão responsável pelo registro das candidaturas. A defesa do prefeito diz que vai recorrer da decisão. Estuda uma forma de anular a votação do TRE. Alega que um dos desembargadores, Gustavo Alves Pinto Teixeira, é advogado da concessionária Lamsa, que administra a linha amarela. Na semana passada, a prefeitura assumiu o controle da via expressa e liberou o pedágio aos motoristas. Além de se tornar inelegível por oito anos, Marcelo Crivella vai pagar uma multa de 106 mil reais. Essa decisão do TRE, ela coloca mais um empecilho, mais uma parede para Crivella atravessar. Ela não é uma decisão definitiva, pois cabe ainda a Marcelo Crivella recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e em seguida ao Supremo Tribunal Federal. TRE, ela vai pagar uma multa de 106 mil reais.